Música 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 Partiu Natal? Que aí, turma? Já tá Oi Vamos achar? Vamos? Estou na terra de lença do Papai Noel, viu que eu coloquei lença? Mas você é afimado, agora eu me encontrei dentro da liga Underneath your bedsheets It started fun, but now I'm in too deep into this flow A zero-sum game that I would lose There's no seppin' past it Every time you walk away from me I want you How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, how I lost it By my cravings for you, so shameless Can't get enough I've lost you But I need you And you're off my radar now I've lost you Telling you that I need you But you're off my radar now I'm like an outcast from pillar to post There's no denial, I'm chasing ghosts I'm like an outcast from pillar to post Hitting you up, but I'm stuck on hold Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you even closer to me? Yeah, I've lost you Yeah, I've lost you But I need you And you're off my radar now Chegando para o Natal, me enxou em Vili e o Zeca vomitou no 45 do segundo tempo Tá uma catinha dentro do carro Ainda bem que eu tinha colocado pano por tudo E agora vamos começar esse Natal Da 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 Oh, oh La da 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 Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah, spend my time running around Keeping people pleased Tchau, tchau 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 Daí a gente esquece o celular Isso Vamos ver se eu filmo um pouquinho mais amanhã Feliz Natal Pra todo mundo Ó, os dois estão aí Só aproveitando o jardim Já é uma hora da manhã A gente tá aqui Não tá gelada? Tô aqui no meu almoço e agora eu vou comer essa minha torta holandesa que eu comprei lá na panificadora gluten free Ela é sem glúten, sem lactose e se eu não me engano é sem açúcar também Tô bem curiosa, eles usam uma bolacha Maria Alemã importada que eu já vi pra comprar e eu tô... Enfim, com bastante vontade de experimentar Ai, é uma delícia, já dei uma colherada, ela tem as camadinhas de bolacha, chocolates, creme branco, meu Deus, muito bom Meu Deus, eu tô chocada E como é bom isso aqui Maravilhoso Não esperava que seria tão bom Bom, né? Ó, hoje tem convidado especial A nossa fã número um desse canal A primeira A primeira a comentar e curtir A mãe vai ficar com ciúmes A mãe vai acordar de dizer Obrigada por sempre apoiar a gente Sempre comentando, sempre curtindo Meu, eu fico de cara Eu postei o negócio e a Paloma aparece Nós comemos um hot dog pizza agora e estamos indo dar a carona com a Paloma e deixá-la em casa Estamos tudo com pança cheia Tudo com barriga cheia Ai, que legal, tô muito feliz de aparecer Tchau Tchau A gente tá tomando as minhas pra vocês Boa tarde Vocês também, às vezes, têm dias muito cansativos Ou época do ano que trabalha demais e fica esgotado física e mentalmente Não tô esgotado fisicamente, tô tranquilo Mas mentalmente, às vezes, é bom a gente tratar a cabecinha Aí, um lugar que me faz bem pra tratar a cabeça É esse, ó Ficar aqui Andando no meio das pedras Passeando Principalmente nessa hora Ou de manhã Só que de manhã não dá Porque a gente precisa trabalhar, né Ou finalzinho de tarde Que aí o sol forte já baixou E tu consegue caminhar mais tranquilamente Não tem muita gente Hoje tá praticamente vazio Tá mais fresco, né Então hoje eu cheguei em casa Só Peguei correndo uma Uma bermuda E vim pra praia Cara, parece que Eu tomei uns 5 litros de Red Bull Só de caminhar a praia toda E chegar aqui E agora dá um mergulhão Cuida da cabeça aí, rapaziada Cabeça, às vezes, é mais importante que o corpo Um abraço E eu vou ter que levar vocês Tomar um banho junto Porque Dia de praia é assim, ó Não é domingo Tá cheia Aquela galera com Caixa de som Que não escuta o barulho do mar Não tem lugar na praia pra sentar Praia pra mim é assim, ó Particular Não é sorte Isso é saber a hora E o dia de vir pra praia Não é só morar Em uma cidade que tem mar E achar que vai estar aproveitando sempre Mas olha Hoje tá um dia especial Tá bonito demais Ó, essa aqui é a praia de Canasjure Então Pra cá ainda tem mais um pedacinho Vai passar ali por trás Tem umas pousadas E aqui é a prainha Essa casa aqui é Muito linda Meu, maravilhosa a casa E ali tem mais uma pousada Aqui perto dos coqueiros Aqui E agora tá Esse pão do sol Já é quase sete horas E olha esse mar Tá uma piscina E a água é limpinha Talvez aqui não dê pra ver muito bem Mas Tá cristalina Que delicinha Só faltou a mulher e os dog aqui comigo Que não puderam vir hoje Quando eu falei que a água é limpa É porque é Limpa Olha como tá essa água Que praia linda Eu levo meu chinelinho pro trabalho Eu saí do trampo Antes de ir pra casa Já parei aqui Que praia linda, cara Olha isso aqui Pensa quem mora aí Nessas casas E a água, cara Olha essa água aqui A cristalinidade Dessa água Quer ver? Repare Olha aqui Olha meu pé, cara Olha ali A água é cristalina, cara Eu vou até o joelho E tu vê Ó A água é Tu vê? Eu vim mais pro fundo aqui Olha lá meus pés A água é limpíssima É muito boa essa praia A água é limpíssima É muito boa essa praia E eu vou até o joelho A água é limpíssima A água é limpíssima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.